Olha como a indicação, eu vou falar pra vocês dessa bola maluca, tá? Então, uns que chamam de bola maluca, outros bola mágica, tá? Eu vou dar as indicações desse produto, tá? Lembrando, pessoal, que ela tanto faz você usar na batida do som, ou com pendrive, ou com bluetooth, tá? Ela também é caixinha de som, vem com alto-falante, tá? Aqui de lado, ó, vem com alto-falante. Aqui de lado vem a entrada pra cartão de memória, entrada pra pendrive. Vou colocando aqui, ó, batendo, ela vai dando esses efeitos aí, ó. Como também ela vai mudando o efeito também automático. Isso aqui é uma 3M, bacana mesmo, pessoal. Quem comprar aí vai gostar do produto. Bom, pessoal, quem quiser adquirir esse produto, abaixa esse vídeo, vai estar o link dessa nossa, abaixa o link dessa nossa, vai estar o link da nossa loja. Você vai encontrar esse e uma variedade gigantesca. Tempo tá levando devagar Quando tentei te odiar, falei Porque eu só quero o melhor pra você O melhor, o melhor Só quero o melhor pra você O melhor, o melhor O amor não prende, ele deixa viver O melhor, o melhor O melhor, o melhor Eu só quero o melhor pra você O melhor, o melhor O amor não prende, ele deixa viver DJ Jonathan Te vendo daqui Você recomeçando Parece que está tão feliz Pelo seu sorriso Já tem novos planos E meio deles tem lugar pra mim Até que às vezes bate uma saudade Eu não vou negar, não vou negar Levo o tempo, mas o tempo tá levando devagar Quando tentei te odiar, falei Porque eu só quero o melhor pra você O melhor, o melhor Eu só quero o melhor pra você O melhor, o melhor O amor não prende, ele deixa viver O melhor, o melhor Eu só quero o melhor pra você O melhor, o melhor O amor não prende, ele deixa viver Desde que eu morro aqui Eu desenho você na cabeça Como eu poderia deixar escapar Minha chance, agora que eu te achei Eu te conheci pelo cheiro Pelo movimento do seu cabelo Eu podia lembrar do seu toque E totalizar o meu corpo inteiro Você era o meu sonho mais verdadeiro